Eu sou o Milton Leite e gostaria de dizer que é uma alegria ter ao meu lado o grande comentarista Mauro Betting, complementando essa transmissão. E vou tentar não fazer feio, até porque você faz muito bonito, narra muito bem o jogo e vai narrar muitas emoções a partir de agora, Milton. Olá, meus amigos! Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já! Amigo ligado no futebol, iremos acompanhar agora o jogo entre Corinthians e Palmeiras! Tudo pronto! Juiz autorize e a bola rola! Fagner... Ele tenta encontrar alguém para receber! Essa ele tentou mandar lá para frente! Foi bem no lance, fez o corte. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Outro ataque precioso, os caras jogaram fora. Está em condição de marcar! Ele arriscou! Ela foi rasteirinha no cantinho, o goleiro não ia chegar nela não, hein? O placar continua o mesmo, hein? Zero a zero. Mandou a bomba! De linda metida de bola! Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Elanda... Elanda... Coguimitado, gol! Olha a mão, entrou por 1 milímetro essa bola! Boa noite. Boa noite. Deu uma bela recuperada de bola. Agora ele já mandou a bomba. Uma defesa sensacional. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Jogada pela lateral. A defesa está toda aberta daquele lado. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Ela vem por cima. Foi bem ali na defesa. Opa. Quem vai pegar essa bola aí? Ih, rapaz. Pegaram todo mundo de calça curta. Tentou o passe. Será que alguém chega? Olha o batim. Mandou dali mesmo. Seria maravilhoso. O lance. Apinta o árbitro. Fim da primeira etapa. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Já rolou a bola para a segunda etapa. O Corinthians dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refutiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Mandou pelo alto. Resvalha a chance. Uma defesa espetacular. O Leirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. Agora é uma boa chance. Ele está sozinho. Tem que abrir a jogada na esquerda. Ele parece um bailarino. Que linda jogada. Bola para o meio da área. E ele aparece para o corte. Passe para frente. Dudu. É falta. Cobrança direta para o adversário. Tudo. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Acompanhe o relator caríssimo, Milton Leite. Fagner. Sabe o que aconteceu? Ele inverteu a jogada por outro lado. Tentou o companheiro mais adiantado. E não apareceu ninguém ali para receber. Abriu na ponta. Procurando opções para o passe. Eu não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Grande chance para finalizar. Que defesaça do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Substituição. Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração. Correta alteração, cara. Por cima. Subiu. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Mantou a bola para o ataque. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Tentou jogar dentro da área. Fagner está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Que grande bola metida ali pela ponta. Dudu recua a bola e vai começar tudo de novo. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Perdeu a bola para o cara correr. Tentou achar espaço ali na ponta. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? O jogo termina sem um vencedor. E a decisão será nos pênaltis. Chegamos, senhoras e senhores, à decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui para frente. Meus amigos, vamos agora para a primeira cobrança. 1 a 0, faltam 4. Pênalti não é loteria, mas é muita tranquilidade. Foi o que ele teve de sobra nessa cobrança. Pegou, que defesaça! Só faltou o batedor aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas é o que não tira o mérito do goleiro, né? O goleirão foi nela, mas a bola balançou a rede. Se ela entra, diminui a vantagem. A responsabilidade dele é muito... É isso aí. O goleiro pulou para um lado, ele mandou para o outro. Assim fica fácil. Bola para um lado, goleiro para o outro. Nem na tela aparece. Foi do lado esquerdo do goleiro. A vantagem agora é boa, hein? Dois gols. Perdendo de dois. Se ele errar, complica ainda mais a situação. Coitado do goleiro. Bateu muito bem. Vamos ver se ele marca e consegue acalmar o grupo. Não adiantou. Ele caiu para o lado certo, mas ela foi para o fundo do gol. O Palmeiras vai para a bola e se perder, acabou. Agora a responsabilidade é toda dele. Se perder, acabou. Ele guardou e o jogo acabou. Como não foi resolvido no tempo normal, pênaltis. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Mas às vezes...